Já teve algum caso que você foi lá e aí chega o dono do carro? Não, que isso aqui tá zero, nunca foi batido, carro de final de semana, aí você vai ver, tem um problema grave lá no meio. Mas muito, mas muito. E isso, infelizmente, é o que mais acontece. E geralmente eles falam que não sabiam, que pegou o carro assim. Já chegamos a pegar um carro, uma vez que deu problema, entre aspas, porque o carro era da esposa e ela colocou numa loja pra vender. A gente foi lá fazer a vistoria, o único dono, e identificamos que tinha trocado o paralama. E aí a gente informou que a gente trabalha com transparência, então a gente informa também pro lojista e fala, olha, essa aqui trocou o paralama, passamos pro nosso cliente, nosso cliente não quis comprar. E aí o vendedor passou pra proprietária do carro que tinha deixado o veículo lá em consignação. Falou, olha, o carro aqui trocou o paralama. Ela, pelo amor de Deus, não fala pro meu marido. Porque tinha acontecido isso, ela nem contou pro marido, foi na concessionária, era uma Mercedes, levou lá e trocou o paralama dianteiro em dois dias, recebeu o carro de volta e não falou nada. Entendeu? Então tem coisas que o dono, o marido, no caso aí, não tava nem sabendo o que tinha ocorrido. Mas as pessoas, às vezes, eu sinto mais, lojista, quem trabalha com carros tem fama de ser picareta, de dar golpe nas pessoas. E às vezes eu acho que também é falta de informação. A gente atende também vistorias para lojistas. Então, muitas vezes, pelo fato dele trabalhar com carros, ter muitos anos e experiência no mercado, ele acha que ele já sabe tudo, já viu de tudo. Mas a gente tem método próprio para poder analisar um veículo, né? E a gente tem toda essa experiência para trazer. Então, às vezes, não é maldade. Eu acredito muito nisso, sabe? Não é que o lojista tá de má fé. Se ele recebeu aquele carro, muitas vezes ele recebeu de um particular. Que acabou comprando um outro e deixou aquele na loja dele. Então, às vezes, quem tomou o chapéu foi o lojista. Então, às vezes, ele não tem condição de avaliar um carro corretamente. E essas vistorias cautelares que dão aprovado ou reprovado, de acordo com alguns critérios que a gente não sabe, porque não é um serviço regulamentado. Tem muitas empresas. Cada uma tem um método. Cada uma tem uma forma de avaliar. Cada uma tem um critério para falar o que é aprovado e o que não é aprovado. O que é um carro reprovado. E traz, eu acho que, aí, mais confusão para o mercado. Eu acho que, se for... Eu sempre recomendo, é melhor relatar. Teria que ser carro relatado. Analisar e falar, olha, o carro não tem nenhuma repintura. Ou tem uma repintura aqui. Aqui tem presença de massa. A estrutura está preservada. A coloração ficou boa. Ou é uma repintura ruim, que ficou com reparos, com defeitos. Porque tem isso. Às vezes tem repintura. Qual o problema é que o carro tem uma repintura? Nenhuma. É melhor, de repente, você ter um carro que repintou, do que você chegar para ver um carro, ver todo riscado e amassado. Às vezes é uma raspada numa coluna, alguma coisa, um momento de distração. Quem nunca bateu o carro? Acho que todo mundo já passou por isso. É desagradável a gente ficar chateado, mas a gente manda arrumar e pronto. O importante é, ficou bom. Não abalou a estrutura do veículo. Está tudo certo. Está dentro de um comum. Então, abaixo de 3, 4 anos, o veículo já passando disso 3, 4 anos de uso, é normal o carro ter retoques. O cara vai querer comprar um carro de 10 anos de uso e quer que não tenha nenhuma repintura, nenhum detalhe, nada. É aquela máxima que o pessoal fala, inclusive, né? Pô, quer carro sem detalhe nenhum, compra zero. Inclusive, a gente faz vistoria de zero quilômetro. E já deu problema em algum carro zero que já tinha algo de fábrica? Sim, sim. E já pegamos uma que tinha um defeito de pintura, um Taos, estava com um defeito de pintura no teto. Aquele famoso marca de gota d'água que pingou entre o verniz e a tinta. Então, ali, a concessionária ficou de fazer uma raspagem no verniz e corrigir. Então, a gente identificou isso nesse carro zero. E já teve um que foi absurdo, que a cliente comprou o carro de uma... Ela pediu uma cor e chegou o carro com outra cor. É um tom de vermelho diferente do que ela comprou. Ela falou, não, eu comprei um que é mais para o vinho. Porque a gente chega para fazer a história e nossas histórias são todas filmadas. Então, a gente já filma e já posta no nosso Instagram. E para o cliente poder acompanhar, eu acho que isso também traz mais clareza. Porque um papel escrito um monte de coisa que o cliente não entende, fica difícil. Então, a gente vai filmando e vai mostrando o carro e explicando cada ponto. Esse é um outro diferencial do nosso trabalho. O cliente recebe a vistoria toda em vídeo. E também a gente dá um feedback geral depois, com o resumo dos principais apontamentos. Mas nesse caso, a cliente até assustou. Falou, não, não é essa cor que eu comprei. Pior que eu estava lembrando aqui, quando eu comprei uma Macan, no vidro do lado ali, estava arriscado, eu não tinha visto. Quem viu foi o cara que estava gravando o vídeo para a gente, lembra ainda? Aí tiveram que trocar depois. Então, de carro zero deve ter mesmo o que acontece. E aí conseguiu trocar por conta do vídeo. A gente estava lá e falou, a gente vai trocar aqui. Aí chegou a peça, trocou. Mas o tanto de carro que deve acontecer, se a pessoa não viu também. E outra, é mais comum do que a gente pensa. Porque a montadora disponibiliza o veículo. A concessionária, que é outra empresa que tem uma concessão para comercializar o veículo daquela montadora. E responsável também por dar assistência técnica. Ela vai lá e manda a cegonha buscar. O carro saiu do pátio da montadora e entrou na cegonha. Qualquer coisa que acontecer ali é responsabilidade da concessionária. Então, às vezes, no transporte, pode acontecer de tudo. Chuva de granizo, o caminhão sofreu um acidente na hora de descer, o carro raspar. Ou no tempo que depois ele desce e fica no pátio esperando comprar. Pode acontecer. Muito comum, qualquer coisa acontecendo com o carro. E aí vai fazer o quê? Ela vai jogar o carro fora? Não. Ela vai fazer o quê? Vai consertar. Manda pintar. Reforma. Corrige aquele risco que ocorreu e põe para vender. Eu só acho que o problema é a pessoa comprar sem saber. Porque quem compra um zero, compra nessa ideia. Estou comprando um carro zero, um carro imaculado. Eu não quero um carro zero repintado. E é direito do consumidor. Porque na maioria das vezes, você entra, não é que você compra o carro zero e já sai com ele. Você compra, paga uma parte hoje, e depois você recebe uns dias para vir retirar o carro, porque precisa correr documentação, emitir nota fiscal. Tem a questão do emplacamento. Eu sempre alerto os clientes quando procuram para a vistoria de zero quilômetro, pedir para a gente fazer a vistoria antes de emplacar. Porque facilita. Porque depois que emplacou, já registra o nome da pessoa, fica difícil você trocar. Até então, você tem uma nota fiscal, numeração de chassis. Você ainda não registrou o veículo no nome daquela pessoa. Então, naquele momento, eu entendo que enquanto não ocorrer a entrega do bem, e principalmente antes de emplacar, você tem direito de recusar. Se o carro não está no padrão que você quer. Falei, eu estou comprando um zero, eu não quero um carro zero, que já sai com uma repintura e importa. Porque desvaloriza o veículo. Isso não é uma frescura. O cara está comprando zero, na hora de revender, ele nem causou nenhum dano ao veículo, e aí vão reclamar depois que teve repintura. Esse ano eu viajei nada, graças a Deus. Mas ano passado, que a gente não tinha implementado as vistorias no Brasil todo, eu viajei muito fazendo vistorias. Eu fui em Teresina, um lugar que eu nunca imaginei conhecer, para fazer vistoria de pré-entrega de um carro zero. Uma Volvo XC90, carro de mais de 400 mil reais. Por quê? Porque esse cliente só compra carro zero, ele fica um ano com o carro e vende, e o último carro, ele garante que nunca bateu o carro, ninguém põe a mão no carro dele, e quando ele foi vender, ele descobriu que a lateral inteira tinha sido pintada. Então já saiu da concessionária, se não foi ele, né? Não foi ele, ele tomou um prejuízo grande nessa venda. Aí ele falou, Marcelo, compreende-se se eu te pagar a passagem, hotel, a diária do meu serviço, para ele receber esse carro zero, do que amanhã ou depois ele tomar um prejuízo que varia. Um carro com um ano de uso, com uma lateral inteira repintada, de 10% a 15%, é o mercado. Não adianta você bater o pé e falar, ah, mas isso não quer dizer nada, o carro está bom. O mercado tem vida própria. O comprador está disposto a pagar, né? Se tem gente disposta a pagar a mesma coisa pelo carro que está totalmente repintado, muito difícil, né? Exatamente. A mesma coisa, quilometragem de veículo. Não adianta brigar. O mercado é regido pelo modelo de ano do veículo, né? Ou seja, o carro, quanto mais novo, ele tem um valor melhor. E também quilometragem. Porque todo mundo parte de um senso comum de o carro, que o carro que tem menos quilometragem, andou menos, foi menos utilizado, está numa condição melhor. Só que para os carros, isso não é uma máxima 100%. Pode ser. É que um carro que roda, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente estava comentando, pô, levei uma hora e meia para chegar aqui. Acho que é uma distância de 30 quilômetros de casa. É pouco para você levar uma hora e meia. Uma hora e meia na estrada, eu ando quase 120 quilômetros. Quatro vezes mais do que eu andei para chegar até aqui. E o desgaste do carro rodando na estrada, é um desgaste mecânico completo muito menor do que o carro andando na cidade. Fora o tempo de uso. O tempo de uso de 1.000 km na estrada é um. O tempo de uso de 1.000 km na cidade e no trânsito é outro tempo. Exatamente. Porque nesses 30 quilômetros que eu levei em uma hora e meia para vir até aqui, primeira, segunda, terceira, para, freia, suspensão, freio, pneu, tudo no carro desgasta muito mais. Na estrada, você coloca praticamente velocidade e cruzeiro, mantém a aceleração, giro do motor fica estável, a marcha oscila de uma para a outra no máximo, as marchas finais de quinta para sexta ou quinta para quarta. Você praticamente não usa freio, você usa mais freio o motor, você tira o pé. A suspensão do carro desgasta menos, o pneu desgasta menos. Muitas vezes nem curva faz ainda, só reto. Exatamente, e o carro fica com muito mais quilometragem, mas ele está numa condição mecânica muito melhor. E você passa, inclusive, às vezes, muito menos tempo também dentro do carro. O desgaste de um carro que roda no trânsito da cidade, volante, banco, é muito maior do que um carro que roda mais na estrada. Mas adianta trazer toda essa informação e esses argumentos para o mercado? O mercado tem vida própria. Para a imensa maioria das pessoas, é a quilometragem. O cara vai olhar, sei lá, um cara só dirige praticamente na estrada, aí o carro está com 120 mil km, o outro está com 60, só que só rodou na cidade. O de 120 vai ser mais barato, não tem o que discutir, e às vezes ele tem um desgaste menor do que o de 60 ainda. Na maioria das vezes ele está muito melhor. Na maioria das vezes está muito melhor. E o ponto também, além da quilometragem, que eu acho que é um ponto que as pessoas deveriam se atentar. Tudo bem, não quer abrir mão do negócio da quilometragem, porque a gente tem esse fetiche e tal, tudo certo. Mas busquem histórico de manutenção, pelo menos. Porque a gente sabe que ninguém faz a manutenção preventiva correta nos veículos. Porque para uso severo, e uso severo na maior parte dos veículos, consta no manual que é em cidades. ciclos urbanos, percursos curtos, muito tempo parado no trânsito, porque a hora motor girando, ocorre. O carro não ganha quilometragem, mas ele tem horas de funcionamento. Nesse tipo de condição, o carro tem que trocar o óleo e filtro de óleo em no máximo 5 mil km rodados ou 6 meses. Mas ninguém faz. A própria concessionária falou, é um ano ou 10 mil em vários modelos. Isso, porque esse é no caso de uso comum. Mas como eu disse, na cidade, e trânsito, percursos curtos, às vezes a pessoa nem pega trânsito. Mas ela mora tão perto do trabalho, 3 km, ou então às vezes ela vai só... Aquele carro que a esposa pega para levar o filho para a escola e volta para casa. Às vezes 3, 4, 5 km, é muito curto. Nesse período, o motor não consegue atingir a temperatura e pressão de óleo ideal de funcionamento. É a pressão e temperatura ideal. Não é que o carro não possa rodar nessa condição. O problema é que o carro não pode só rodar nessa condição sem você fazer a manutenção correta. Você até pode só rodar com o carro nessa condição, em que o óleo não atinge a temperatura e a pressão ideal. Você cria um desgaste metálico maior. Você aumenta o risco de um desgaste maior no motor. Então você tem que, nesse tipo de situação, trocar o óleo e o filtro na metade do tempo. Só que as pessoas também não fazem. E essa é uma dificuldade da gente, como vistoriador de carros, tentar identificar quando a gente vai fazer a vistoria, como é que faz para saber isso. Será que esse carro rodou na estrada? Será que ele rodou na cidade? E aí eu caio naquela que, na minha opinião, o mais importante é ano, porque o carro, quanto mais novo, mais assertivo eu consigo ser nessa análise. Um carro que tem 4 anos e 40 mil quilômetros, eu sei exatamente o que esperar quando eu estou indo avaliar ele. Eu vou procurar ali ou por pneus originais no final da vida, ou por pneus extremamente novos trocados recentemente, porque é a média de consumo dos pneus. E outros componentes também do veículo, de suspensão, outros componentes de mecânica, que a gente avalia. Não só o desgaste interno. Agora, o carro passou de 7, 8, 9 anos. Aí já não tem mais como saber o ciclo das coisas. Você perde a referência para poder identificar se ele rodou mais na estrada ou não. O Genmax é a assinatura premium do nosso aplicativo, Genai, onde você consegue receber relatórios toda semana, falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do Genmax. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve. Então assine aí o Genmax para acompanhar tudo isso.